Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Gente, espero muito que sim. Iniciando mais um vídeo para o canal, amores, vim com novidades, com mais oportunidade aqui para você comprar, revender, comprando direto com o fabricante, lucrando muito, aqui eu falo da IES Moda Feminina. Eles trabalham aqui com blusas, com croptes, com saias, shorts, jaquetas, muita variedade. Então vamos conferir esse vídeo comigo, já vão deixando muito likezinho, deixando seu comentário, compartilhando com amigos, amigas, família e vamos que vamos ao vídeo. Olha só, amores, a gente vai iniciando mostrando para vocês, né, olha, croptezinho, saia. Ó, amiga, os croptezinhos, esse modelinho fica de quanto? R$15,00 apenas, olha que baratex, gente, apenas R$15,00, super tendência. Agora já para o São João, o pessoal procura muito inverno, né, amiga? Aqui o pessoal procura bastante, que ele é no tecido, no nápase rei, gente, é maravilhoso. E apenas R$15,00, eles têm tamanho ou tamanho único? Tamanho único, vai ter também saias, olha as saias como tão lindas. Ela tem vários modelinhos de saia, que é um dos modelos, com zíper. Fica de quanto esse modelinho de saia? R$15,00. R$15,00, olha só que baratex, ela é no Nápase rei também, muito linda ela, gente, esse modelinho tá perfeito. Vai ter esse outro modelinho também de saia, já com faixazinha, olha que linda ela. Fica de quanto esse outro modelo? R$15,00. R$15,00 também. E os shorts? Qualquer modelinho, R$15,00, tanto os shorts quanto as saias, todos de apenas R$15,00. Gente, tá muito barato, não dá pra se rei, tá maravilhoso esse preço. Esse é preço aí pra vocês já estocar a sua loja e arrebentar nas vendas, lucrando muito, né? Porque qualquer modelinho de shorts e saias, por apenas R$15,00. Esse modelinho, R$15,00 também, só que é em outra cor, né, amiga? Vai ter jaqueta, olha as queridinhas. Fica de quanto a jaqueta? Sim. Olha só, gente, a jaquetinha como tá linda. Fica de quanto, amiga? R$25,00. R$25,00. Ela tem, gente, vai ter mais modelinho aqui. Tem modelinho de shorts e saias também, né? R$15,00 de shorts e saias. R$15,00 também, olha só, gente. Ó, o shortinho saia fica de R$15,00. Saias de R$15,00, amiga, esse modelinho. Vai ter mais modelo aqui, olha. Shortinho veludo. Shortinho veludo. Fica quanto? R$15,00. R$15,00 também. Esse outro modelinho todo é de R$15,00? Todo é de R$15,00. Só o casaco que é R$25,00. Só o casaco que é R$25,00, viu? Ela entra em R$10,00. Muito bom. E essas aqui do Animal Plint, tudo é R$15,00? Tudo é R$15,00. Tudo R$15,00, a gente. Animal Plint, olha esse outro modelinho, tudo R$15,00. Tá muito bom, viu? Aqui dá pra lucrar muito aqui em cada peça, porque tá maravilhoso esse preço. Todos aí no Napa se reem com bastante elasticidade. Vai ter aqui, olha, o modelinho, o cropzinho esse aqui, né? Com a marraçunzinha que é de R$15,00. E esses outros são de R$10,00, né, amiga? De R$10,00, gente. Olha que baratinho, olha. O shortinho de R$10,00. Aqui o bom é porque você vai comprar direto com o fabricante. É direto da fábrica pra sua loja. Nesse motivo, a gente tá com esse precinho de fábrica, né? Com as peças de R$15,00 no Napa se reem. E vai ter esses outros modelinhos também de R$10,00 apenas, gente. Olha que barato. E o bom é porque ela envia pra todo o Brasil. Entrega em excursão, amiga. Excursões, transportadoras. Olha esse outro modelinho. Esse aqui não dá pra se reem também? Tem, tem. Tem um tecido pro crocodilho. Crocodilho, o nome do tecido. E fica o mesmo valor de R$15,00. R$15,00. R$15,00 também, gente. Olha que maravilha. E ela tem bastante cores. Com bastante tendências, né? Agora eu já ia pra outro no inverno, pro São João. Tá sendo peça bem procurada. Então vem estocar a loja de vocês. Não percam mais tempo. Eu vou deixar aqui o WhatsApp de venda e o endereço do box. Olha só, amores. Aqui tá o WhatsApp de venda, que é 819-9269-7512. E ela também tem esse outro número aqui, que ela notou atrás do cartão. Que é 81-DDD também. 9446-6325. Vocês vão falar com o Sebastião nesse número. E nesse outro número aqui, vocês vão falar com o Inês, certo? Eles ficam aqui no setor vermelho, do Modo Assento Santa Cruz, na Rua N, no box 54. Então é isso, amores. Estocar a loja de vocês, porque ela entrega pra todo o Brasil. Excursões, transportadora, box, van. Vindo aqui pra Santa Cruz, vindo pro Modo Assento, ela tá fazendo a sua entrega. Então não perde mais tempo. Envia a partir de 10 pecinhas, gente. Ela já entrega e o cliente, quem escolhe o modelo, você escolhe pelo cliente. Então entre em contato. Não perde mais tempo, porque aqui é um verdadeiro presente aí pra você levar pra sua loja. Revender e lucrar muito. Então é isso, amores. Deixa muito likezinho no vídeo. Deixa seu comentário. Choca a loja de vocês. Não perde tempo. Também me acompanha lá no Instagram, que é arroba feiras de Pernambuco, Betânia Lima. No Kawaii, TikTok. Eu espero por vocês nas minhas redes sociais, tá bom? Então é isso aí. Tchau, tchau. Ficam todos com Deus. Boas compras. Até o próximo vídeo. Tchau.